Olá meu amigo, boa tarde para você, aqui é o Gerson Lopes, desse das plantas, hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para você aqui, para mostrar para vocês a nossa plantação de patas de elefante, tudo isso aqui, que você está vendo, que eu estou molhando, são patas de elefante, tem mais quantidades, muito grandes, e se alguém estiver interessado, pessoal, sobre as patas de elefante, é só entrar em contato conosco, que a gente vende todo o grupo da pata de elefante, nós temos aqui, esse pato de elefante aqui, isso aqui, tudo isso aqui, a gente vende, a gente comercializa tudo de uma vez só, isso aqui tudo é pato de elefante, você está vendo aqui, tudo aqui, são tudo pato de elefante, que você está vendo aqui, certo? E nós temos também, cica revoluca, isso aqui são tudo, pato de elefante, pato de elefante, pato de elefante, isso aqui são mudas de pato de elefante também, você está vendo aqui, tá? E se você estiver interessado, você pode ter contato comigo, você também, são tudo mudas de pato de elefante, a gente faz um leilão, a gente remata tudinho, isso aqui para você, correto? Caso você tiver interesse, são plantas muito bacanas, olha essa planta aqui, que ficou na minha linda, tá vendo essa aqui, olha essa aqui, que ficou na minha linda, tá? Mas está para você mais aqui, olha essa planta aqui também, são tudo prontas, maravilhosas, pato de elefante, tá? Essa daqui também, são tudo pato de elefante, essas, todas essas aqui, são pato de elefante, essa daqui também, você está vendo, são tudo mudas de pato de elefante, certo? Então está aí, são plantas de pleno sol, e essa planta, ela se multiplica por semente, tá? E a planta que você tem um valor comercial muito bacana, correto? Então tudo isso aqui, você está vendo, começando daqui, até lá no final, são mudas de pato de elefante, tá ok? Aqui também, são tudo mudas de pato de elefante, certo? Lá no canto, onde está a mangueira também, são mudas de pato de elefante. Ali, naquele canto, são mudas de pato de elefante. Aqui, está vendo, são tudo mudas de pato de elefante, certo? Tudo mudas de pato de elefante, correto? Então essa muda aqui, com essa aqui também, tá? Caso você tiver interesse, é só você entrar em contato conosco, que nós fazemos um excelente negócio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.